Se você fosse reinventar a sua história, como ela seria? Com quem você estaria? E pra onde você iria? Há 50 anos, todos os dias, milhares de estudantes e suas histórias cruzam estes corredores, salas e laboratórios, unidas pelo mesmo desejo. O desejo de ser mais, de saber mais, de poder mais. O desejo de reinventar a sua história, aqui, nesse lugar. Sejam bem-vindos todos os sonhadores, os corajosos, os que não se conformam. Sejam bem-vindos os que lutam, os que mudam, os que desafiam o destino e controlam a vida com as próprias mãos. Sejam bem-vindos à sua nova história. Bem-vindos à Unisul.